Muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui eu sou o Rodrigão. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe aqui com seu marido, seu noivo, seu namorado. Meu objetivo aqui é te enriquecer, enriquecer seu relacionamento, enriquecer a sua vida como casal, tá? Então hoje eu preparei aqui três respostas para três perguntas que me enviaram lá no Instagram e trouxe aqui as respostas para te ajudar nesse processo, tá? Pergunta número um é uma pergunta muito frequente, inclusive, tá? Marido não tem controle financeiro e me diz que dinheiro foi feito para gastar. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele tem razão por um lado, dinheiro foi feito como moeda de troca. Agora, essa mentalidade de que o dinheiro foi feito para gastar vai resultar em alguém que vai viver uma vida produtiva e quando ele precisar no futuro, ele não vai ter, ele vai virar um dependente de banco, de parente, de família, de amigos, de pessoas, de lugares, de ONGs. Ele vai virar um dependente. Por que eu estou dizendo isso? Estatisticamente, você vai chegar no futuro. O amanhã vai chegar, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Estatisticamente, você vai. Se não acontecer uma tragédia, algum acidente, alguma coisa, você vai estar vivo. E aí você perdeu a oportunidade de... Eu não estou dizendo nem de acúmula e acúmulo, não. Mas de você ter uma saúde financeira para um futuro onde você não vai mais produzir para você não depender do seu salário do governo, não depender de outras pessoas. Então, a pessoa que tem essa cabeça imediatista do gasto. Ah, eu quero gastar, eu sou consumista. As pessoas muitas vezes colocam isso. Ah, mas eu sou consumista, eu vou fazer o quê? Uma pessoa consumista, ah, eu sou consumista, não existe. Existe a pessoa fraca para tomar uma decisão de fazer ou não fazer. De comprar ou não algo que ela sabe que ela não precisa. Porque se ela precisa, não é consumismo. Se ela precisa, é necessidade. Então, se ela não precisa, isso se torna consumismo. Mas muitas vezes a pessoa terceiriza até a culpa da compra. É culpa sua, pô. Não é que você é consumista, não existe isso, sabe? É uma fraqueza sua na hora de tomar uma decisão ali. Então, é muito importante ter isso muito claro, que é uma mudança de mentalidade. Não é uma questão de se o amanhã vai chegar ou não. Ah, e a vida foi feita para a gente desfrutar o hoje. Sim, foi feito, mas não para você jogar tudo que você construiu por água abaixo, por um imediatismo, por um gasto à toa, por algo que você... Ah, e não sei se amanhã vai chegar, não sei se eu vou estar vivo. Ou amanhã a Deus pertence, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pô, usei várias frases aqui que não servem para nada. Só servem para que no futuro você seja um dependente. Então, tente fugir disso. Tente fugir da dependência no seu futuro. É a hora que você já produziu, depois que você trabalhou a vida toda. A hora que você chega na velhice, que é o momento de você... Ah, dá uma relaxada, pô, você não vai conseguir relaxar. Você não vai conseguir desfrutar a sua velhice em paz. Você vai ter, muitas vezes, ter que pegar empréstimo. Muitas vezes ter que pegar dinheiro do banco. Aí vai viver com dívida. Pô, já na velhice isso. Então, produza no seu período produtivo, mas junto com produzir, pense no seu futuro. Deixe uma reserva para o seu futuro, uma reserva para a sua vida financeira para você não virar um dependente no futuro. Então, a dica que eu tenho para te dar é, converse mais com o seu marido. Abra o olho dele nesse sentido. Poxa, José, José, poxa, o amanhã vai chegar. Poxa, a gente tem filhos, a gente quer ter família. Não adianta a gente viver hoje esse imediatismo de querer comprar coisas que a gente não precisa. E vocês sabem que não precisa. Quantas coisas a gente compra que a gente não precisa? Nossa, eu vou contar histórias aqui minhas e vai passar seis horas aqui assistindo o vídeo. E é assim, a gente vai criando maturidade com o tempo e vai entendendo isso. Caramba, como é bom a gente poder poupar, fazer uma reserva de emergência, fazer investimento para o futuro, para o futuro dos nossos filhos, da nossa família, para a gente ter mais tranquilidade, mais liberdade, mais qualidade de vida. Então, converse, comunicação sempre, transparência sempre dentro do seu relacionamento. Pergunta número dois. Sou casado com um filho? Vivo uma relação fora do casamento e me sinto perdido? Foi o cara que mandou isso aqui, meu amigo. Não só você se sente perdido. Eu te falo aqui, você está perdido. Você está completamente perdido. E é triste, cara, porque você tem um filho e uma esposa. Você não está traindo só a sua mulher, você está traindo a sua família, cara. Independente se for só a sua mulher, mas você está traindo a sua família, as pessoas que mais confiam em você. Como é que você se sente perdido? É só perdido que você se sente? Ou quando você está no ciclo de amizade, os caras alimentam o teu ego? Pô, moleque, que mina bonita essa aí, velho. Pô, garanhão, conquistador, predador. Nossa, que cachorrão da night que você é, hein, cara. Você está traindo a sua família, bicho. Você está traindo. Você não tem valor nenhum, 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 dentro de uma sociedade. O que você está fazendo com a sua família, imagina o que você não faz com outras pessoas. O bom disso tudo é que sempre há tempo para uma mudança. Sempre há tempo de você sentar e conversar com a sua esposa. Sempre há tempo de você, caramba, que merda que eu fiz, deixa eu corrigir esse erro, cara. Porque o que eu estou fazendo é muito errado. Cara, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, escuta pessoas bacanas, cara. Dá uma olhada no seu ciclo de amizade. Quem que você está escutando? O que essa pessoa construiu na vida? Porque tem muito isso, cara. Muitas vezes a gente começa a escutar as pessoas que a gente gosta, que a gente tem um carinho, às vezes amigos de infância, mas que estão em outra vibe, estão em outra pegada. Os caras querem te levar para o buraco, sem querer, de fato, sem ser proposital. Mas acabam te levando, cara, para caminhos completamente diferentes do que você está constituindo com a sua família. Ah, mas meu relacionamento não está tão bom com a minha esposa. Poxa, já esfriou, já... Cara, eu vou te falar uma coisa e anote isso, pelo amor de Deus. Sempre há tempo para consertar o relacionamento. O problema é que hoje as pessoas estão descartando tudo muito fácil. Descarte hoje está... Ah, troco de marido como eu troco de roupa. Troco de esposa como eu troco de roupa. Pô, está de brincadeira, cara. Isso é coisa de bunda mole, gente que não luta pela sua família, pelo seu relacionamento. O que hoje está frio pode ter sido uma coisa pequena lá atrás, cara, que veio se acumulando para ambos os lados. Você já conversou com ela? Você já escutou o que ela tem a dizer para você? Então faça isso. Tenha transparência. Converse com a sua esposa, cara. Abre o seu coração para ela. Vai abrir o dela para você também. Se você tem uma família, se você tem filho... A restauração, ela é difícil. Mas é a coisa mais certa a se fazer, cara. É difícil, mas o que é fácil? O fácil é fazer o que você está fazendo. Você está de um bunda mole, saindo pela rua e arranjando outra mulher. Você está sendo um bunda mole. Você não está sendo um gareão, você não está sendo o bonitão dos amigos ali. Nada disso, cara. Então, cara, tenha consciência. Seja homem de verdade, bicho. Quem te ama de verdade está te esperando em casa. Beleza? Pergunta número 3. Como funciona isso de renda do casal se ganhamos valores diferentes? Oh, meu Deus, como fazer? Se a renda é do casal e valores são diferentes? Talvez juntando? Talvez se é do casal. Olha só, se você ganhar 6 e seu marido ganhar 4, tá? Um exemplo. A renda de vocês é 10. Pronto, sua casa tem a renda de 10. Agora vamos usar uma formulazinha muito básica, muito óbvia, mas lembre-se sempre. As pessoas negligenciam o óbvio. E o óbvio bem feito, ele não é feito pela maioria das pessoas. Então, escute essa regra e anote. A regra dos 50, 30, 20 é uma regra para você começar a organizar a sua vida financeira, tá? Ah, e só fazendo isso eu vou, nossa, eu posso superar muito? Não. Você precisa fazer isso, você precisa organizar a sua vida, você precisa traçar objetivos, mas é uma forma de você começar a organizar a sua vida financeira. 50, 30, 20. Você tem 10 mil que está entrando na sua vida hoje, certo? A renda da sua casa. 50% dessa renda, ou seja, 5 mil, vai para o custo de vida de vocês. Essenciais, tá? Alimentação, aluguel ou financiamento, carro, tudo que vocês precisam para viver. As contas, tá? O essencial. Olha, isso aqui eu preciso para viver. 30% é livre e 20% para investimento. Ah, mas eu não sei investir. Cara, bota na poupança. O melhor investidor inicial é o poupador. Então bota na poupança que seja, cara. Mas vai separando até você aprender a investir seu dinheiro, a fazer seu dinheiro, criar filhotes. Beleza? 50, 30, 20. Os 30% livres você pode dividir com o seu marido. 15, 15? Não sei. Aí vocês entram no acordo. Mas, ó, o que você tem que entender é que a regra dos 50, 30, 20 não vai adiantar muita coisa se você não tiver disciplina, tá? A constância ali nos seus investimentos, na sua maneira de poupar, na renda extra, que você tem que fazer. Porque muita gente não consegue só viver com 50%. Então, entenda isso. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo só com 5 mil, tô dando o exemplo dos 10 mil, tá? Viver só com 50% da minha renda. Tudo bem. Você tem que tirar dos outros 50, certo? Comece tirando dos 30% livre. Porque o primeiro boleto que você tem que pagar todo mês, quando pingar o dinheiro na sua conta, são os 20% do investimento. Ou da poupança, tá? É o primeiro boleto que você vai ter que pagar. Por último, se tiver uma necessidade, pô, você faz uma renda extra, faz algo do tipo, ou tira dos 20%, mas aí é muito prejudicial, porque você não consegue se aplicar nessa forma. Mas o ideal é que você chegue... Ah, eu não consigo chegar nessa fórmula hoje. Tudo bem. Mas quanto mais você se aproximar dessa fórmula, dentro da sua casa, juntando a renda sua do seu marido, vai ser muito bom pra sua vida financeira. Você vai começar a ver que, caramba, você vai começar a ver luz no fim do túnel, se organizar pras dívidas. Se você tem muitas dívidas, os 20% que é pra investimento, tira isso e transforma pra pagar dívida. Ah, mas eu tenho muitas dívidas. Dos 30% livre, passa aí uns 6 meses sem ter 30% livre, bota 50% pra pagar dívida. Imagina, você vai conseguir ter uma saúde financeira que você não vinha tendo. Então não tem diferença. Voltando à pergunta, não tem diferença. Se você ganha menos, mais, não importa. A renda da casa é dividida proporcionalmente no percentual dessas regrinhas que eu tô falando. Tem a regra do 50-30-20, do 40-20-20-20. Nossa, tem uma porrada de regrinha. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se vocês querem que eu traga mais sobre essas regrinhas pra vocês, porque é legal. Você pode se adequar a alguma delas e traçar isso como objetivo. Talvez o seu maior objetivo hoje seja, olha, o meu maior objetivo de vida hoje financeira é enquadrar a minha vida, a minha realidade, da minha família, nessa regrinha financeira X, Y, Z, tá? Então comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais esse conteúdo sobre essas regrinhas financeiras. Eu trago aqui pra vocês sem problema nenhum. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal aqui. Até mais. Tchau.